A gente começou a banda, a gente tinha por volta de 19, 20 anos, agora a gente está batendo na casa dos 30 e acho que a gente está ficando mais maduro musicalmente. Vamos fazer 10 anos aí, em 2012, a gente está levando esse som instrumental aí com muito orgulho. Acho que cada um individualmente com a coisa da profissão da labuta, de fazer show, de tocar junto, acho que a gente foi melhorando cada um individualmente e coletivamente. Do segundo para o primeiro disco, eu acho que o conteúdo, o nosso repertório é super orgânico, não tem problema nenhum a gente misturar faixas do primeiro com faixas do segundo. A gente lança um disco, vão passando os anos, a gente vai mudando a maneira de tocar ela e isso não tem problema nenhum ficar se ater à forma exata que está no disco. Eu acho que eles trazem um casamento assim, tango, baça nova, com um pouquinho de forró e axé. Buena Vista e Santana, quando ele tocou, entrando naquela música caribenha misturado com a... foi muito lindo. A nossa relação com nossos fãs, nosso público é muito legal, desde o início da banda, sempre foi o nosso público que apoiou, que foi nos shows, que deu aquele incentivo. Tem uma galera que está com a gente desde o início, sabe? Muito legal, você vê a galera que tinha 18, hoje em dia está com 30, sabe? Já se formou, já está trabalhando com um filho. Tem uma música em especial que a gente toca pouco e eu acho que tem a ver também com a fase da banda, de uma coisa de reafirmação, de estar sozinho e estar ali mais introspectivo. E a gente está fazendo o nosso som, cara. E Orbe é uma música que eu acho que é muito legal. O show hoje é aberto para o público. Eu acho que isso estimula, assim, é bacana poder trazer pessoal. E pessoal, vem ver a gente tocar, sabe? É só vir, só comparecer e se divertir. Mas tem um gostinho especial, você tocar no teatro para, sei lá, 100, 200 pessoas. É para isso que a gente faz música, né? Para tocar as pessoas. Eu estou sem palavras para falar do show, acho o show foi lindo demais. Esse teatro é ótimo, o som é excelente. Acho que é uma coisa que está faltando no Rio de Janeiro, né? Tocar um pouco Chico Buarque, nessa forma que eles estão tocando. A casa cheia, ele super à vontade. Lindo, muito bom. Acho que é muito bom, assim, tocar num lugar como esse que as pessoas também param para ouvir. A gente está acostumado muito a tocar, as pessoas dançando, que também é bem legal também. Mas esse foi, as pessoas esperam a música acabar até o fim, o aplauso, assim, é muito bom. Aplausos 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 Obrigado.